Vamos jogar o Musical Improvável, todo mundo vai jogar! Nesse jogo nós vamos contar com a participação ainda mais efetiva e especial do nosso músico Andrés Giraldo Que, no meio dessa história improvisada, sempre que quiser vai começar a tocar uma música E o desafio deles vai ser cantar, dançar e continuar improvisando e interpretando como se fosse um super musical da Broadway De baixíssimo orçamento Quem tá lendo um livro, levanta a mão pra mim Você, aqui da frente, qual livro você tá lendo? A Garota Que Bebeu a Lua A Garota Que Bebeu a Lua é o título do Musical Improvável que começa agora Minha netinha, hoje contarei para você uma linda história Está pronta? Ah! Você parece animada Eu preferia ver desenho, vó, mas você não deixa Livro é muito melhor, pois mexe com a imaginação O desenho também mexe, mas conta aí, vó, conta aí Veja, o livro tem formato de quê? De livro Mas quando a gente abre, olha a figurinha É ela que tá todo dia nos olhando A Lua A Lua Você já sabe escrever Lua? Não Então, você vai aprender Então, você vai aprender L L de linda O de uivar A de amor é a lua que nos ama Todas as noites Ela está lá, ela está lá, ela está lá Não está aqui, não está aqui, não está aqui Mas a gente sabe que todas as noites Ela pode vir Ela pode vir A L Elon Musk, eu tô te chamando aqui porque Eu fui tentar fazer uma lua numa cena E ela foi Roubou o meu brilho Eu quero acabar com a lua Eu quero beber toda a lua Eu quero tomar a lua Pra mim No sentido Calma, menina Calma A gente pode fazer o que você quiser com a lua Eu sou milionário Posso mandar o foguete Milionário, Elon Musk? Você é bilionário, querido Atualiza Eu não gosto de ficar falando Você não gosta de ficar falando? Você fala isso todo dia Na verdade eu sou trilionário Ah O meu plano é simples Eu tava querendo que você construísse um canudo gigante Que vai até a lua Tranquilo E eu vou beber toda essa lua Primeiro, líquif... Vamos transformar a lua em líquido Mas como é que transforma a lua em líquido, Elon? Você tá falando uma coisa que pra mim é muito difícil de entender No centro da lua Tem água E vamos construir na Tesla Um grande liquidificador Você pega a lua, põe no liquidificador E bate, bate, bate E bate, bate, bate A lua Eu vou beber Depois de bater A lua A lua Eu vou beber Depois de bater Depois de bater Mão meu que chega Ok Bom Acionar Lâminas Tirelon, a nuvem está saindo Daqui a pouco a lua vai aparecer Nós temos mais 12 segundos Ótimo Chame o menino do canudo A menina Sim, vou chamar Os mecanismos estão todos prontos Perfeito Quando você... Tô pronto Tô pronta Tô pronta Tô pronta Tô pronta Fizemos uma grande redução É uns quilômetros da lua Aí pegamos uma redução na CIC Vai diminuindo Tipo PVC Parece pequeno canudinho Peraí, senhor Elon Eu tenho que recalcular os cálculos Só um pouquinho Recalcular os cálculos? Posso começar? Agora sim Vai lá, iluminador Te vira Vai mais Mais Aê Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que nada de mal vai acontecer com a terra Ao a gente iluminar a lua Elon Musk nunca erra É... Que que pode acontecer? Será que alguém vai morrer ao eliminar a lua? Ao eliminar a lua As marés estão completamente doidas E maremotos começaram por todo o planeta Já os músicos não sabem mais fazer música Já que eles faziam todas as músicas em homenagem à lua A lua... Os arianos estão perfeccionistas Os sagitários estão com fome Os virginianos estão querendo transar Os signos estão uma loucura Ela ficou sem iluminar os pensamentos Porque a lua não foi lá E aí eu perdi a inspiração para cantar Ah, meu Deus! Só porque a lua... Eita! Ah, meu Deus! Ai, entendi... Não adianta, eu não vou devolver a lua! Eu tô com a lua na barriga agora! Tem uma senhora aí querendo falar contigo, ela insiste muito em entrar... Uma senhora, disse que é sua avó, mas eu não acredito que a velha mente muito. Tá bom. Eu vou lá falar com a velha. Vovó? Ah, falou a verdade, a velha! O que você tá fazendo aqui, vô? Minha neta, eu tô bem mais velho agora! E você usou pro mal o que eu te ensinei! Você me ensinou? Aquele dia você falou pra usar a minha imaginação e eu imaginei que eu era a lua! Só que daí a lua existe de verdade! Ela roubou o que eu queria fazer! E hoje eu acabei com a lua! Eu falei que a lua estava lá, nos amando e nos vendo! E agora a lua está aqui, me dando uma ingestão gigante! Te ajudo, senhora! Eu sou Lomansky, mas eu sou humilde! Acho! Onde você vai, vô? Eu vou embora! E vou embora dessa vida! Matando a lua, você me matou! Ixi, ameaça de vó é ruim! Que creme! É a pior coisa do mundo! Com as marés mudando e a lua atacou meu ciático! Por que a lua é tão importante pra você? Me explica, por que você quer tanto que a lua fique no céu? 70% do corpo do ser humano é água H2O Sem a lua lá, além da maré mudar Muda o organismo A circulação Eu já era velha, agora não aguento mais não E você fica aí Eu? Fica aí Com a lua na barriga Eu? 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 Sou velha, no Brasil não tenho nem apodesentadoria Eu vou me matar Não, não, não Afogada na maré alta Eu vou me matar Não, não, não Se for te ajudar a lua eu... Vou vomitar Ah! Você faria esse fulim? Vomita pra lá! Eu vou vomitar Ah! 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 Para te salvar, vovó Eu vou vomitar Ele vai conseguir É, vai conseguir É, vai conseguir Que cheiro ruim da gessinha do Habibis Vomita 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 E salvou Sua vovó Quem diria que vou vomitar Faria um belo luar Um belo luar Tchau, tchau.